E aí pessoal que acompanha o canal Faça Você Mesmo Aqui ó O nosso primeiro vídeo da série Eu testei Agora a gente está começando a série A gente vai pegar equipamentos E vai fazer testes em vídeos rápidos e curtos Então essa aqui é uma ferramenta Para fazer furos em ângulos Para prender madeiras Por exemplo, quando a gente for prender uma madeira Desse jeito assim O que normalmente se faz? Se junta as madeiras Faz um furo aqui e aqui E coloca o parafuso E o parafuso fica aparecendo Então essa ferramenta Ela serve para a gente fazer um furo na diagonal Para o parafuso ficar por dentro da madeira E não aparecer Então a gente vai testar agora para vocês Ela vem com essa broca Você vai precisar de uma furadeira Ou uma parafusadeira Para poder fazer o furo Ela tem várias regulagens aqui Tem várias regulagens Tem regulagem aqui do lado Do outro E tem uma saída Coletora de pó Que você pode ligar um aspirador Então vamos ver se realmente Ela cumpre a função Que é fazer o furo em ângulo Agora a gente vai botar a parafusadeira na broca E vai furar Para vocês poderem ver Olha só Vamos ver se ficou bom? A gente vai soltar aqui e mostrar para vocês, olha aí, perfeito, funciona, deixa um batente ainda, a broca deixa o furo guia, deixa um batente mais ou menos da espessura da madeira para a gente colocar o parafuso agora, vai unir as duas madeiras, agora que é assim desse jeito, no caso assim, vai parafusar por dentro e o parafuso não vai parafusar. Vai aparecer do lado de fora aqui, na montagem da madeira, muito bom pessoal, ferramenta testada e aprovada, lembrando para vocês, se quiser comprar, link aqui embaixo na descrição do vídeo e aqui à sua direita outros dois vídeos do canal aí fazendo outros testes de ferramentas para vocês. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí